Gente, antes de começar o vídeo, eu tenho uma novidade pra vocês. Seguinte, na última semana de todo mês, eu vou fazer TEF todo dia durante uma semana inteira. São sete vídeos, todos os dias, ao meio-dia. Meu, sério. Espero que vocês gostem e me ajudem muito compartilhando, comentando, assistindo todos os vídeos, tá? Porque dá um trabalhão fazer sete vídeos direto. E também é todo dia pra assistir, então, pelo amor de Deus, não vão flopar, me ajudem aí. Bora pro... Gente, esse é o estado do nosso quarto. Ignorem que eu tô comendo. Uma hora depois... Gente, eu sou o Eduardo do Emilio. E eu acabei de terminar meu trabalho de home office. E agora eu vou terminar de arrumar o quarto sozinha. E aí 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 Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta E aí Comenta um emoji de portinha Que eu vou tá deixando o coração no seu comentário É isso Beijo, amores Até o próximo vídeo E tchau E aí